Quer ganhar dinheiro e ainda ajudar o planeta? Como que vamos fazer isso? Comprando criptomoeda Você acredita? Então fique ligado que a gente vai falar pra você Como você pode fazer isso Oi, eu sou a Naira Eu sou o Alex, nós somos o Casal da Bolsa Este canal pra você que quer investir, economizar e não sabe nem por onde começar Vamos dar dicas de como buscar os melhores investimentos Tanto no mundo de cripto, como no mercado tradicional E hoje vamos falar pra vocês de um projeto que nós já fizemos um vídeo O Alex vai até deixar o link aqui Porque nesse vídeo tá mais detalhado tudo que a gente tem que contar sobre a empresa E hoje a gente vai trazer as novidades que tem sobre esse projeto O projeto que eu estou falando é qual, Alex? Like the fight Não, conta não, Bocudo Antes dele falar, o que tem que fazer? É, se esse vídeo estiver fazendo sentido pra você Curta, comente, compartilhe com seus amigos Ajude o canal a crescer mais Se inscreva, se inscreva que a gente está chegando Na nossa próxima marca que a gente quer chegar 100 mil inscritos, tá? Se inscreva aí pra gente chegar nesse número Então, o Alex Bocudinho já contou, né? De quem que é o projeto? Light DeFi A Light DeFi, eles pretendem construir usinas com placas solares pra gerar energia Então, eles já estão com o projeto bem desenvolvido Começou tem pouco tempo, mas já está bem desenvolvido Já olharam o terreno que vai ser na Bahia E eles vão construir as usinas com placas solares E toda essa energia que eles captarem Vai transmitir pras cidades Eles querem fazer, levar pras cidades Com isso, você pensa Nossa, já é top, né? É top ter energia solar Vai pegar e aproveitar de uma maneira mais limpa a nossa energia Porque ultimamente tem sol pra cada um, né? A gente mora numa cidade que está um calor Que tem um sol pra cada pessoa Certeza que tem Porque o calor está terrível Então, imagina isso em placas solares gerando energia No nosso país, gente Energia solar é muito, muito boa Porque você tem de sobra O sol pega aqui várias, várias horas do dia, né? O sol está forte mesmo E de maneira limpa Então, a gente te convida Você assistiu o primeiro vídeo Lá a gente fala detalhadamente Inclusive, falamos uma dica Pra você colocar solar na sua casa Confira esse primeiro vídeo É muito importante pra você E com relação a Light DeFi Ela é um projeto muito bom Assim, a meu ver Por quê? Todo mundo reclama que as criptos Você compra e não gera valor Não vê utilidade pra elas Como uma empresa Você é acionista de uma empresa Você ganha os dividendos Então, ela gera ali O lucro, gera empregos Então, ela gera um valor E te paga ali uma remuneração mensal E vai Paga o dividendo No caso das criptos Todo mundo do mercado tradicional reclama Porque você vai comprar um ativo ali Digital Que serve pra quê? A ideia deles é que não tem funcionalidade Então, no caso da Light DeFi Ela vem com um projeto muito bom Por quê? Porque além de você pegar o token Comprar a criptomoeda Você vai guardar na sua carteira E conforme vai girando a energia Essa venda dessa energia Vai retornar para os holds E então vai gerar tipo Uma renda passiva Que seria os dividendos dessas empresas Então, é um projeto muito bacana Mas assim É um... A gente não recomenda compra ou nem venda Você tem que estudar esse projeto Até porque Ele está em fase inicial Ainda estão na parte de comprar o terreno Entendeu? Assim, já olharam o terreno Então, ainda vai fechar esse terreno Então, assim Cabe a você decidir se compensar entrar agora E talvez visar uma explosão no futuro Mas assim Todo projeto novo Tem que se provar no tempo Então, muito cuidado em entrar Notícia muito importante No vídeo hoje Nós vamos trazer pra vocês Duas notícias Sobre a Light DeFi Muito importante A primeira É que ela foi listada Na CoinMarketCap Isto Pra um projeto Iniciante Brasileiro Ser listada na CoinMarketCap Já dá um super poder Já dá potência Pro projeto Né? É como se fosse assim É... Um campeonato de futebol Você tem aqui o futebol aqui em terra Aí, por exemplo Você tem um campeonato espanhol Então, a CoinMarketCap É como se fosse a visibilidade Você saiu de um paizinho pequeno E agora Para o mundo Então, pessoal Ela está na CoinMarketCap Ela vai ser reconhecida Pelos outros países E pelo projeto Que é muito interessante Ela pode Arrecadar mais Valor de mercado, né? E a outra notícia Eles chamaram o Rossello Lopes Para ser advisor Do projeto Quem é o Rossello Lopes? É um cara muito influente No meio de cripto Por quê? Ele já tem sete anos já Que ele está enganjado nesse meio Ele já participou de Mineração de Bitcoin Lá no Paraguai Ele já tem um exchange Para... Criptos Para criptos, né? Comprar e vender E outras empresas Que usam blockchain Então, ele assim Ele ajuda projetos novos A enganjarem nesse mundo Porque a visão dele É de muito futurística Então, ele entende muito bem Como é começar um projeto E esse projeto Vem ganhando valor Ao longo do tempo Então, pessoal O que a gente acha Desse projeto? A gente gosta muito Da ideia Porque Eles têm A parte de A estrutura De energia limpa Que vai ajudar As outras pessoas Vai ter utilidade Da cripto, né? Usando energia E gerando Para várias pessoas Eles pretendem De gerar energia De quanto, Alex? Um megawatt Com possibilidade De crescer Essa usina Para três Então, eles podem Começar já Abastecendo Mil e quinhentas casas Pessoal Começar dessa maneira Abastecendo Mil e quinhentas casas E com o intuito De crescer Cada vez mais Eles pretendem Realmente Fazer o projeto Ir para frente E para fazer isso Ainda teve a parceria Do Rossello Lopes Que está no mercado Há sete anos Nesse mercado De cripto mesmo Ele fala mesmo Que teve contatos Com governadores Com governantes Não é governadores Com governantes Porque ele mexe No mundo mesmo Governantes poderosos Pessoas influentes Ele está sempre Em contato com essas pessoas Tentando expandir Mais o mundo cripto Então É uma grande É uma grande Cabeça, né? Para o mercado A ideia dele É tornar esse mundo cripto Mais acessível Com mais expansão E mais fácil Para todo mundo Estar mexendo Comprando Vendendo Negociando É sendo a moeda Mesmo assim De negociações Então pessoal A Light DeFi É um projeto brasileiro Tem pouco tempo Mas com grande potencial Leia um projeto Pesquise Se você tem interesse Ele está custando 0,0017 Então está Está nem Está de graça Praticamente É um valor irrisório Por enquanto Por enquanto Então tem que ficar De olho Que se for listado Depois Na Binds Aí Talvez já vai pegar Caro o projeto É, hoje Muitos podem estar Se perguntando Por onde compra Muitos Escrevem nos comentários Você pode comprar Hoje por Pix É um jeito fácil De comprar Lembrando também Você não comprar Um valor assim Vender carro Por exemplo Você põe assim Um dinheiro ali Que você pode esperar Porque Eles ainda Conforme falamos Vão comprar O terreno Vão fechar Esse terreno Vão ter que Construir as usinas Então tem todo Um tempo Para ficar pronto Então você Tem que pôr um dinheiro Agora Que você vai ter Um retorno Futuro Pode ser Que a valorização Por conta Da CMC Por conta Do nome Do Rossello Vinculado Pode ser Que dê Uma valorização Boa Mas lembre-se É um dinheiro Variável Você compra agora Você tem que ficar Ali tranquilo Esperando a valorização Futura Isso Então por hoje é só É isso aí Curta, comente, compartilhe Se inscreva Se inscreva Ajuda a gente a chegar Nos 100 mil inscritos Beijo e até a próxima Tchau